Salve galera do Clássico Planete da Reco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera saiu novas missões aqui beleza do calendário ele aí final de semana do Casamata Alpha novas missões aqui agora as mudanças que foram feitas nesse local aqui tá ó o dano causado por Caraca 47 é aumentado em 30% da Casamata Alpha cara quem vai gastar com a 47 da Casamata Alpha mano por favor devia colocar o dano de 30% da Winchester né mano na arma branca sei lá mano comenta aí galera o que vocês acham que poderia ter colocado aí comentaram na live ontem mano para aumentar caraca esqueci quem foi que foi que disse mano tipo arma branca né sei lá tinha tantas coisas para colocar aqui cara e AK 47 mano ninguém vai utilizar isso aí se você utilizar tudo bem mas eu acho desperdício de arma tá e apareceu um novo evento aqui colecionador tá começa agora dia 15 de fevereiro e outra galera vou trazer o tem um book secreto aqui para você poder tá pegando as recompensas se você não sabe ainda como que funciona este bug ainda dá tempo entra nos grupos aí descrição vai ter o grupo do WhatsApp beleza vai ter o grupo do WhatsApp é só entrar e pedir o link telegram vai estar lá telegram é simples todos os bugs tá lá o canal é só feito para isso mesmo ninguém conversa só coloca os bugs lá beleza é Facebook a página do Facebook eu vou dar organizada nela mas você vai encontrar lá também na página do Facebook todos os bugs estão lá vai imagens tá galera e você pela capa do vídeo você vai encontrar o vídeo lá e vai estar o link beleza no grupo do Facebook tá na parte de avisos beleza você vai encontrar todos os bugs vai organizar também tá organizado mas precisa de uma de mexer lá porque eu tô tem as pessoas que não estão conseguindo encontrar né é e no discord muito fácil discord na parte de avisos você vai encontrar beleza e hoje a gente vai falar do evento aqui tá galera eu já fiz uma live completa mostrando como é que funciona o modo econômico fiz o ó é essa pontuação de zumbi aqui só no total de 150 zumbi né mais ou menos é 35 né quase 150 zumbi beleza é 155 né é mate zumbis rápidos zumbis tóxicos e quaisquer zumbis no casa mata alfa eu vou deixar aí também a playlist last day do zero você assiste a live de amanhã vou deixar o link dela para você poder ver como que foi o modo econômico e gravar um vídeo aqui tá galera fazendo tudo de novo eu vou falar eu já fiz ontem já fiz super econômico fui no quarto andar galera ó segundo eu primeiro fui no quarto andar quarto segundo terceiro andar você completa essa missão se você fizer os três andares você completa a missão todinha tá vai dar certinho aí esses andares você pode começar pelo segundo terceiro e finalizar o evento lá no quarto andar se você acha que não compensa tá fazendo o quarto andar a gente conseguiu mano assiste lá viu quatro nossa cara passei pelas torretas foi sucesso tá eu fiz um quarto andar assim um modo bem bem econômico também beleza aí você escolhe ou você pode ativar o protocolo protocolo também tá funcionando tá galera você pode tá fazendo o segundo terceiro andar ativa o protocolo e faz lá o caminho do caçador cego e vai eliminando lá os zumbis do terceiro andar porém o protocolo ativado vai ficar um pouco mais overpower porém eu mostrei falei também como que faz para você poder tá eu limpei tá galera eu finalizando depois que eu limpei o bunker todo eu ativei o protocolo matei o cego fiz o caminho até ele então a live tá bem completa eu ia cortar outros trechos dela ia gravar porém não vai dar tempo tá eu ia colocar outro vídeo aqui não vai dar tempo eu ia cortar todos os trechos certinho fazendo o bunker mas o bunker ele ficou muito grande o vídeo ia dar quase 40 minutos meia hora de vídeo eu falei cara então eu vou gravar um vídeo informando aí né pra galera poder tá assistindo lá e eu vou abrir live na tweet tá daqui a pouco agora 11 horas da manhã que eu tô gravando esse vídeo aqui vou editar e vou postar ele rapidinho pra dar tempo de eu abrir a live que eu abro a live no meio dia então não ia dar tempo tá galera mas considere deixar aí o seu comentário sobre o assunto tá comenta aí o que você achou que poderia melhorar aqui e essas recompensas também diárias é que caraca eu tô a level 58 não peguei eu vou pegar o level máximo agora em live jogar em duas contas é ouço hein galera bônus diário bônus colecionador e outro vou deixar o link na descrição aí também do vídeo galera eu falando sobre as atualizações e que o jogo poderia que poderia vir aí tá tá bem legal assiste lá deixa o comentário pois se ele viralizar aí digamos aqui pode trazer alguma dessas ideias às vezes ela nem sabe nem desconfia é dessas ideias aí beleza então tamo junto galera mais uma vez reforçando aí o link dos bugs tudo na descrição os grupos aí beleza um grande abraço e fui